A cidade de São Paulo tem um orçamento de 52 milhões. São receitas que vêm dos impostos de PTU, de ICMS. Esse imposto tem que ser repetido em serviços para a população. Futuro a 54 mil. Ok, versus 54 mil. 54 mil. Futuro junho a 54 mil valendo junho. 77 mil. 75 mil, 75 mil. Vedo ducoitenta! Vendo 300 ou 75 mil. Vendo 300 ou 75 mil. Vendo tela 75, não tem compra. Vendo tela 75 mil. ... dos controviários que entrou no seu quinto dia! O enfrentamento brutal. Convade! Por essa polícia do Geraldo Alckmin! Convade! 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 Se a inflação está subindo, o que eu teria que fazer? Subir a taxa de juros a tal patamar que eu conseguisse controlar a inflação. Só que do jeito que é montado, do jeito que a gente está vivendo, as mudanças que estão ocorrendo agora, o Banco Central teria que subir a taxa de juros a tal patamar, mas a tal patamar que essa nova classe C virasse D e E de novo. Companheiros, rendimento de votação. O crachá na mão, proposta 1, não fazer a greve e abrir uma campanha guerra pela redimissão. O crachá na mão, proposta 1, não fazer a greve e abrir uma campanha.